Infelizmente a gente abre o jornal aí com uma notícia bastante triste, deve começar daqui a pouquinho em Valentim Gentil, o velório do menino de 5 anos que morreu ontem no Hospital da Criança em Rio Preto. A mãe da criança confessou que bateu a cabeça do filho na parede. Ela já está presa. Joyce Cremonese. Olá Casa Grande, o caso gerou muita polêmica aqui na cidade, os moradores estão revoltados. O velório do pequeno Diogo está previsto para acontecer por volta da 1 da tarde, aqui no velório municipal da cidade. A mãe dele, Stefânia Cristina Lima, de 29 anos, está presa em Andeara. Ontem, no 3 da tarde, no Hospital Maternidade da Criança de São José do Rio Preto, ela confessou ter agredido o próprio filho. A polícia, ela disse que estava alcoolizada e teria batido a cabeça do menino várias vezes na parede. Eu conversei com o delegado responsável pelo caso, o doutor Dovair Descarmona, que deu mais detalhes. Ela disse que o menino de 5 anos, o Diogo, tem o costume de às vezes brincar com o cachorro, chutar o cachorro pequeno lá de estimação. Ele chutou o cachorro e ela estava embriagada e naquele momento de ira, de cólera, ela bateu várias vezes a cabeça da criança na parede. Aí ele desfaleceu. Quando desfaleceu, ela caiu em si, pegou o menino nos braços, correu para a rua, pediu socorro. Aí apareceu a vizinhança, um carro, que ela nem sabe quem é, socorreu inicialmente para o pronto-socorro de Valentim Gentil. Ela segue presa, então, em Andeara? Temporariamente, presa em Andeara, no decorrer das diligências, serão representadas pela prorrogação dessa prisão temporária e, em seguida, a prisão preventiva.